Alô, Doce Encontro! Éber Miguel, meu irmão, o parceiro. Didiô! Um beijo ficou na graça Enchendo um desejo Nem sei o que dizer E agora perdi a cabeça E a hora não passa E todos os lugares saem de você Quem sabe um dia inesperado Me traz esse prazer Que te vê de novo Andei a noite Alucinado Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Correr atrás não é demais Se é por você Hoje liguei No lar que escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Eu quase chorei Na hora lembrei O que por você Já passei Eu hoje liguei No lar que escutei No lar que escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Eu quase chorei Na hora lembrei Do que por você Já passei E agora Perdi a cabeça Perdi a cabeça A hora não passa E todos os lugares saem de você Sabe o dia inesperado E traz esse prazer E te vejo de novo Perdi a noite Perdi a noite Alucinado Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Correr atrás não é demais Se é por você Eu hoje liguei Eu hoje liguei No rádio Escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Eu quase chorei Na hora lembrei O que por você Já passei Eu hoje liguei Eu hoje chorei Para a noite Escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Eu quase chorei Na hora lembrei O que por você Já passei Aê, Tiju Momento final, gente Obrigado pelo carinho De todos vocês Parabéns Boa semana Tudo de melhor Valeu? Vamo! Vai Tiju Vai Tiju Vai Tiju Vai Tiju Tomamo no balanço Passinho pro lado Passinho pro outro Passinho pro lado Eu vou dizer que tudo isso Começou por causa dela Essa festa não tinha por lá Até a sua chegada mudar Trouxe o brilho nos olhos E o amor No coração Ela consegue transformar Nossa favela Em passarela O gingado Do seu caminhar Natureza Me presente Ou A chegada Da minha mulher O meu Futuro amor Oi Prazer em conhecer Eu tô aqui Pra contar uma novidade Presta atenção Você vai casar Comigo Vai ter filho lindo E o lar Vão dar pra pagar O mais importante Amor pra espanjar Vem, vem Surpresa Esse lindo futuro existe Porém é comigo Surpresa Nosso filho vai ser sua cara Com o meu sorriso Surpresa O destino foi quem resolveu Sem que você percebeu Seu futuro marido Esse lindo futuro existe E é comigo Surpresa Esse lindo futuro existe Com o seu filho Vai ser sua cara Com o meu sorriso Surpresa O destino foi quem resolveu Sem que você percebeu Seu futuro marido sou eu Olha o baile, olha o baile, olha o baile Eu vou dizer que tudo isso começou por causa de você Essa festa não tinha por lá Até a sua chegada mudar Trouxe um brilho nos olhos e um amor Meu amor, um coração Você consegue transformar nossa favela em passarela O gingado do seu caminhar A natureza me presenteou Com a chegada da minha mulher Você, você, meu futuro amor Oi, oi, Natália Tô aqui pra contar uma novidade É, você vai casar Vai ter filho lindo e um lar Conta pra pagar o mais importante Vem, amor pra esbanjar Vem, 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 vem Surpresa Esse lindo futuro existe Se é bonito Nosso filho vai ser sua cara com o meu sorriso O destino foi quem resolveu Sei que você percebeu Seu futuro marido sou eu Surpresa 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 O destino foi quem resolveu Sei que você percebeu Seu futuro marido sou eu Seu futuro marido sou eu Seu futuro marido sou eu Lá, 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 Minha a noite inteira me flertou Eu percebi, senti maldade Que acertou o dia minha Se enganou, pois eu não sou só de ficar Quero um namoro mais sério Já tenho um que não tenha mistério Sou egoísta, meu bem Mais que dois no amor não tem Se você for com o meu sonho Mais que um lance, um romance Vou te levar pra jantar E o meu amor te apresentar Te envolver O meu amor te faz Um cavaleiro que tem Uma moça Espera Não, eu te avisei Te envolver Te envolver nos meus braços Um cavaleiro que tem Uma moça pra dar depois do amor Você é um cavaleiro que tem Se você for com o meu sonho Sou egoísta, meu bem Mais que dois no amor não tem Se você for com o meu sonho Mais que um lance, um romance Vou te levar pra jantar E o meu amor te apresentar Te envolver Te envolver nos meus braços Um homem de vato Um cavaleiro que tem Uma moça pra dar depois do amor Espera Você é um cavaleiro que tem Uma moça pra dar depois do amor Não, eu te avisei Ao invés de você Te envolver Te envolver Nos meus braços Esse é o nosso pagode Olha, gente, tchau, tchau, tchau Vim com Deus Espera Se assusta Eu te avisei Eu quero Palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Vou te envolver Nos meus braços Fala a verdade Você fala uma linha Ale Fui